Não aguento nada, full doideira, mas no futuro eles vão ter a utilização. No momento você pode só vender eles por armas, troca por arma, por equipamento, esse tipo de coisa. Tô aqui, pinguim. Nasceu. Nasci, tô do seu lado. Tô na frente. Onde a gente nasceu? Como é que tá essa lua? Tá de boa. Você tá de que arma? Asval. Certeza? Uhum. Não tem nada na sua mão, não. Não tem nada, caralho. Cinco minutos de mapa já, hein, pinguim. Vou dar uma passada aqui. Deixa eu ser que você joga aí. Valeu, irmão. Depois entra aí, que vai pra jogar com a gente. Valeu, Thales. Beleza. Você cuida. Vamos dar uma agilizada, pinguim? Tadinha, copa o chão, boy. Cinco minutos de mapa já. Vou ter que avançar um pouquinho rápido. Se eu não me engano, qual arma que você troca? O filtro, pinguim? É a SV-98? Que troca ou como assim? O filtro, o filtro. É. SV-98 você troca. Olha o Anderson. Mano, comprei o jogo hoje por causa de você. Eu vou vendo aí pra aprender. Boa, Anderson. Chega aí, meu brother. Assiste aí. Qualquer coisa. Só perguntar, meu parceiro. Se tiver alguma dúvida do game aí. Sempre aí pra ajudar, mano. Tava na dúvida se essa M4 tava com o seu encerador. Ah, que eu já vi. Fica ligado aí, pinguim. Rapidinho. Opa! Sniper, hein? Coitado. É sniper, hein? É, lá na frente. Tô vendo dois caras, mano. Acho que são os Kevin. Pera aí, deixa eu confirmar. Ah, tô com essa mira zoada. Que merda. Cara, é lá no... 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 No barco. Atirando na ilha, provavelmente. Vamos cortar pela direita aqui. Ali na frente, à esquerda da torre de energia, tem dois Skavs, pinguim. Vamos tentar evitar eles. Esse cara de sniper aí, lá na frente. Provavelmente. Ele tá em cima da... Ele tá na praia e ele tá em cima do túnel. Ó, ó o tiro. É, eu acho que ele tá em cima do túnel, mano. Atirando lá pra praia, tá ligado? Mas tá ouvindo o tiro? O tiro foi mais distante. Escutei, escutei. Provavelmente ele deve estar dando suporte pra alguém, entendeu? Tipo assim, alguém foi lá na praia e ele tava de fora atirando. Foda que eu tô com a mira errada na DVL aqui, mas tá de boa. Tô com aquela mira nova que é uma bosta. Eu odiei ela, mano. Boa tarde, Toca. Você tá meio sumido. Tô sem, hein, né? Mas tamo aí. Hoje a gente tá aí. Cadê? Ele podia dar um tiro agora, né? Cuida da esquerda, pinguim, que eu vou olhar a pedra ali. Você tá muito exposto aí, tá? Aham, é. Eu tô ligando. Porque senão eu não ia ter visão. Então, sem visual na pedra, mano. Tá com o D-Sync arrumado, tá? Como assim arrumado? Como assim arrumado? D-Sync. Tá com o D-Sync, você? É, ficou correndo aqui uns 5 minutos aqui no mesmo lugar. Eita. Mano, então. Não tô vendo ninguém na pedra, pinguim. Ele já deve ter ido lá na ilha. Tá lá na ilha. Tá lá na ilha. Tô vendo, pinguim. Tá atrás do barco. Se você puxar a mira longa, você vai ver. Ele tá atrás do barco, lá na ilha. Não atira, mano. Ele tá olhando em volta. Pega a curva. Pega a curva. Pega a curva. Ele tá olhando em volta. Ele tá olhando em volta. Deitei, deitei. Deita atrás daí. Pega uma moita, alguma coisa. Ele tá olhando em volta. Gostei pra ele não ver a gente. Ele tá olhando pro lado. Agora ele olhou pra cá. Pode ter mais um, né? É, pode ser. Eu não tô vendo nenhuma arma nas costas dele. Então, realmente, pode ser que tenha mais um. Ele tá de SV 98. Daqui eu tô vendo. Ah, já vi, já vi. Já viu? Pela cana aqui. Já viu? Não. Tu já viu ele? Se você olhar pro... Você tá com mira longa ou não? Não. Ah, tá. Ele tá em cima do barco, mano? Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi onde que você... Você... Ele tá olhando em volta. Deita. Só fica deitado. Fica deitado. Eu vou tentar pegar uma posição mais na frente. Beleza. É, vai rastejando qualquer coisa. Eu não sei se ele tá olhando pra gente, mano. Ele tá olhando na nossa direção, pinguim. Eu tô rastejando. Ele não vai conseguir me ver, não. Ele tá olhando na nossa direção, mano. Fica ligado. Será que eu tento dar um tiro? Não sei se eu conseguir pegar ele. Se ele tiver parado... Ele tá paradinho, mano. Cara, dá risco um tiro, mano. Pega a sniper e dá risco um tiro. Correu. Correu. Correu ou morreu? Não, correu. Correu lá pros fundos. Mas tomou, né? Cara, não sei. Onde ele tava ali, pode ser que não. Eu vou correr pra esquerda, pinguim. Beleza. Eu tô aqui marcando a cabine aqui. Daqui eu tenho visão da cabine. Eu vou te falar pra tu ficar atrás da cabine. Eu acho que seria melhor. Tu correu? Não, eu dei uma corridinha aqui. Tu levantou só, né? Beleza. Cara, eu tô numa moita aqui que ele não tem como passar pela gente, velho. Tem o visual dele? Não, ele se escondeu. Ele foi pra trás do trem. Não, ele viu. Deve estar lá agachado, ó. Eu acho que ele tá na esquerda ali, mano. Mas não tem como confirmar. Será que ele tá de netvision? Ele tá de netvision, com certeza. Se ele tá de sniper? Ele vai ficar lá até a gente ir lá. Tá ligado? Ah, ele... Daqui a pouco ele vai meter as caras, mano. Tinha que ter esperado ele vir. Foi, foi, foi. Não foi, foi. É porque ele tava paradinho ali, mano. Não é possível que você não deu... Não conseguiu acertar ele. Porra, mano. Assim... O tiro foi certinho. Pelo menos os dois dos três tiros que eu dei foram certos, mano. Se ele não tomou um, pelo menos... Então, se ele tomou um dos três. Se ele tomou um, ele já tá fudido o colete, mano. Se o tiro pegou no colete, ele já tá fudido o colete. Então... É... Ele deve estar... Ele vai ser esperto. Ele vai descartar a arma dele. Você vai ver. Ele vai vir peladão. É, provavelmente. A gente vai lá na frente. Pinguim, eu vou correr em campo aberto aqui pra chamar a atenção dele. Talvez ele tenha a visão de mim, tá ligado? Eu vou me afastar bastante. Deixa eu ver se a camira acerta, pô. Tem visão do barco aí da frente, né? É, eu tô aqui, eu tô marcando aqui. Então, se ele vier, se ele sair, tu vai vir. Dois lados. Eu tô bem... Eu tô bem em frente do barco, sabe? Mas fica na moita, mano. Pra ele não... Tiroteio nervoso lá na estação. É lá mesmo que tem alguém dando tiro de SKS, provavelmente é o sniper da pedra, tá ligado? Tchau, 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 tchau. Se eu tivesse que a Ruta Mira agora, puta que pariu. Não vou ver nada daqui. Tá neblina absurda. Eu só tenho visão da metade do barco, mais ou menos. Não, o importante é você ver a porta do barco. Caso ele saia, você... Vai lá, foi um machadinho correndo lá. Tô vendo, tô vendo ele, pinguim. Passou um de machadinho correndo. Foi pra lá? Entrou no barco. É, entrou no barco. Eu acabei de ver ele. Ele tá na... Ele tá na segunda casa, na casa maior. Ele tá procurando de onde eu atirei, tá ligado? Ele tava mirando pra lá. Ele tava nos fundos da ilha, lá no fundo da ilha, andando pra lá e pra cá. Procurando. Tá uma lanterna ligada lá. Tá vendo? Não. Mas tô vendo ele. Pegaram a lanterna lá. Mas tô vendo ele. Ele atirou no cara do machado? Não sei. Alguém atirou, mas... Esse barulho foi de AKS. Eu tô vendo ele. Ele pode ter pegado um AKS. De algum bote, né? Ah, mano. Só queria tacar a mira certa aqui agora. Puta que pariu. Tô vendo ele daqui, mano. Será que eu consigo acertar um tiro? Essa mira aqui é meio zoada. Daí o zero in dela, mano. Será que ele vai achar que a gente, tipo assim... Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Tu tá de frente pro barco? Tu tá perto do barco? Tô de frente pro barco, exato. Tá a quantos metros mais ou menos do barco? 10, 15, 20, 50? Peraí, peraí. Vim o movimento. Vim o movimento no meio do barco. Não é ele não. Ele tá lá atrás ainda da casa. É, mas passou alguém no meio do barco. Tem. Tem um cara dentro do barco. Tem um cara dentro do barco. São dois, pinguim. Ele tá... Ele não tá no meio... Ele ainda não tá na cabine do barco. Ele tá bem no meio do barco. Daqui eu tô vendo ele, mano. Ele entrou no barco mesmo. Mas eu acho que ele tá mirando pra ilha. É, ele tá mirando pra ilha, mano. Vamos deixar esses caras tretarem, pinguim. Eu vou deixar. A gente deixa eles tretarem. A filha da putícia. A gente deixa os caras tretarem. Eles se matam. E a gente pega quem sobreviver. Quem sobrar, a gente pega. Ele tá lá. Ele tá na esquerda do barco. Eu tô vendo. É, é. Eu vi, eu vi, eu vi. Mas ele tá indo pro fundo do barco, não é? É, ele tá no fundo. Ele tava no fundo. Agora ele veio mais pro meio. Então, mas ele tá indo pra ilha. Em direção à ilha. Ele não tá vindo pra fora. É. Bom, se ele vier pra fora, tu pega. Tu derruba. Mas eu tava vendo o cara lá no fundo da ilha, mano. Ele tava lá ainda de sniper. Ó. Isso aí é mais pra trás. Foi na ilha. Agora é paciência. Agora é paciência. Agora é jogar na paciência, mano. Quem tiver mais paciência aqui vai ganhar nessa treta. Vai ganhar uma sniper extra. Esse mapa é novo? Sim, sim, sim. Esse mapa é novo. É o short line. Opa. Alguém deu o tiro aí. Perdi visão do cara do barco. Não sei mais onde ele tá. Se for o time inimigo, eles vão trocar, mano. Não, eles não tão junto, não. Porque o cara tava no barco mirando pra ilha. Entendeu? Se o cara tá mirando pra ilha... Tá ligado? E eu tô vendo o cara lá nos fundos da ilha ainda, tá ligado? Será que ele não morreu, não? Não é o corpo dele que caiu? Ele tá lá, mano. Ele tá meio que olhando pra minha direção. Mas eu acho que ele não consegue me ver dessa distância. O que sair aqui, ele vai tomar, velho. Porque a neblina que eu tenho é a neblina que ele tem, tá ligado? Tipo, eu tô vendo ele porque eu tô vendo a silhueta dele andando. Mas eu tô deitado do lado de uma árvore escondido, mano. Dificilmente ele teria visão de mim. Se ele parar muito ali, eu vou tentar arriscar um tiro. Mas eu falo que aí eu vou entregar pra esse cara do barco. Aí esse cara do barco vai ficar cabreiro. O que que eu faço? Não, não. Espera, espera. Eles vão ter que sair. Vamos esperar, né? Eu também acho melhor a gente esperar dessa vez. Eu tentei dar o dia pra aquela hora, não deu certo. Você tem visão do barco, da frente do barco? Caso... Cara, se eu correr aqui um pouco, eu pego a visão. Tá, então beleza. Mas assim, aonde eu tô, eu tenho visão se ele correr pro barco. Essa que é a questão, entendeu? Eu tenho visão da casa. Eu tô na neblina, até na frente do barco, velho. Deu um teto preto aqui que a parada ficou tudo ali. Eu ainda tenho a visão de tudo, mano. Vou fazer o seguinte. Ele tá procurando o cara da Sniper que deu tiro nele, né? Ah, é porque tá amanhecendo, Ritoque. Tá amanhecendo, mano. Tá ligado, tá ligado. Aí eles tão fodidos, eles tão fodidos. Eu vou fazer o seguinte, pinguim. Por isso que deu neblina. Pinguim, eu vou fazer o seguinte. Sabe qual é a parada? Ele tá preocupado com o cara da Sniper que deu tiro nele. Eu vou correr lá pro posto de gasolina e vou dar um tiro. Lá pra dentro do posto, entendeu? Você pode dar um tiro lá pra trás. Você corre pra trás aí, ó. Corre pra trás e atira. Ele vai falar, ah, esse maluco já tá lá na frente. Entendeu? Vou fazer isso mesmo. Que ele vai pensar que a gente meteu o pé. Falar, ah, o cara da Sniper tá tirando de longe agora. O tiro dele tá mais longe. Então provavelmente ele desistiu. Sacou? Isso aqui. Então fica aí. Deixa eu pegar alguém aqui no posto aqui. De bobeira. Aqui é jogo de gato e rato, mano. Tarkov é jogo de gato e rato. Nenhum escrevezinho ali perdido. Pra tomar um teco. Treco teco. Sério mesmo? O pinguim tá olhando o barco. Se os caras saíram, eu vou saber. Vou dar uma aproximada aqui. O ideal seria... Se alguém desse um tiro também, tá ligado? Opa, opa. Onde? Peguei. No posto. Peguei no posto. Beleza. Comprime a missão. Dei o tiro pra chamar a atenção. Fica de olho também. Pode dar outro pro alto aí. Dá mais um pro alto. Que esse aqui eu não escutei não. Ah, ele escutou. Você tá de fone? Não. Posso dar outro se você quiser. Dá vontade. Vou dar, hein? Escutou esse? Agora eu escutei. Agora eu escutei. Cara, não faz sentido esses caras ter... É, tá lá no fundo da casa, olhando na direção que o tiro veio. Conseguiu ver a dele. Daí? Daí eu tô dando ele. Não vou atirar. Ó. Será que ele... Duvida. No cu dele. Eu tô até com comida de mexer aqui pra ele... No cu dele que ele me viu. Não viu nada. Aí só deu tiro de sacanagem. Não fica perto da porta, cara. Porque se ele viu alguma movimentação sua... Eu tô atrás da pedra. Se ele me... Da árvore. Se ele me ver aqui, ele é um mito. Ou... Ou... Ou ele acertou o outro cara. Tá nada. Tá me procurando. Não, ele tava olhando pros fundos da ilha, mano. Não viu não. Não viu não. Não viu não. Eu vou olhar o barco agora. Ó. Ó lá. Ele deve tá matando aquele cara que tava procurando ele. Eu acho que o cara matou ele. Isso sim. Porque parece que tem dois corpos ali agora onde tinha um. Se o cara tiver lá matado ele, pingue. Então corre pra dentro do barco e vai pegar esse cara na volta. Mas não tô vendo, não. Tô vendo, tô vendo. Acho que é ele. Ele vai ter que... Eu acho que é ele dando tiro, pingue. Ele vai ter que sair, velho. Ele tá com uma KS nas costas. Acabei de ver. Ó. Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo o brilho. Ele tá... Tem um no navio. O do navio é o cara. É o primeiro cara. É. O primeiro cara foi o do navio. Ele tá nos fundos da última casa, pingue. Da casa maior direita, tá ligado? Tem dois corpos no fundo. Não. Eu tô te falando aonde ele tá. Então, tu vai pegar esse filho da puta. Tá de silenciador? Tô. Tô de azar, né, mano? Então vai deitar, não vai nem saber de onde foi. Ele ainda tá lá. E eu acho que quando eu atirei, ele tava dentro da casa. Só não sei se ele tá de SV ou se ele tá de... Deve tá se cagando. Ai, meu Deus. Eu perdi meu sniper. Fala, Medina. Maníaco. Deve ser BR. Porque se fosse gringo, eu já tinha matado esse cara. Olha a mira com os dois olhos abertos. Acho que deveria focar a parte de fora. Só acho. Olha a tua água, hein, mano? Tudo de boa. 63. Olha, não tem o movimento dele atrás da casa mais, pinguim. Vou ficar aqui que eu fico de latim. Chama menos atenção. E o tiro, você falou que veio do meio do navio, né? Então é aquele cara que... O brilho veio do meio do navio. Veio mais pra direita, sabe? Ali perto da... Eu acho que ele vai esperar amanhecer, tá ligado? Ah, com a certeza. Eu acho que ele não tá de Night Vision. Será, mano? Acho que ele não tá de Night Vision. Seria muito idiotice ele vir sem Night Vision com uma sniper, mano. Ó, o tempo já tá vermelho, tá ligado? Tá bem vermelho. Já tá roseado. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. A gente chegou agora quatro e meia da manhã. Agora deve ser o quê? O mais seis. Tá ligado? Tempo de mapa já. Meia hora de mapa. Então, é. Já deve ser o mais seis horas. Fala, Flávio Almeida. Johnny Pio. Valeu, Johnny Pio Pio. É, espero que vocês não estejam com pressa, não. Fica me apressando, não, mano. Vamos jogar na... No jeito que a gente joga aqui. Na tática, na estratégia. É um cara contra dois. Se esse cara sair do barco, pinguim, tu mete bala nele. Esse da pistola. Que se foda. Vai que ele luteou, né? É, que se foda. Vai que ele mata e luteou. Mata, mas não vai. Não, acho que ele não foi, não, mano. Que eu não tô vendo movimento nenhum mais lá. Eu acho que o cara se escondeu. O cara se... Se... Como é que eu posso falar? É... Entrincherou lá dentro da casa, tá ligado? Que ele não saiu mais da casa. Enraizou lá. É, deve estar entrincherado lá depois que ele escutou o tiro. Não tá lá nos fundos da casa ainda ele, pinguim. Acabou de aparecer lá, botar a carinha lá. O cara não matou ele, não. Acho que tem uns corpos lá. Tem uns dois ou três corpos ali. A pior coisa que você fez foi nessa ilha da tiro, meu filho. De sniper. Agora tu não sai mais daí. Tu não sai daí hoje. Tá clareando pra caralho, velho. Tá clareando. Tá clareando muito. Tô vendo, tô vendo. Não, ele não tá na última casa, não. Ele tá na primeira casa, pinguim. Onde tem uma caixa, tá ligado? Isso, onde tem um barquinho dentro, exato. Ele tá na primeira casa, mano. Logo quando você sai do barco. Eu achei que ele tava lá na última, mas agora que tá amanhecendo aqui, tô vendo. Já tá ficando claro pra caramba. Já tá vendo quase tudo, mano. Ó, o cara tá nos fundos do navio. Tô vendo, tô vendo. Ele tá na parte final do navio ali. Tô vendo, ele tá de net vision. Consegue derrubar ele, não? Tem dois, tem dois, pinguim. Tem dois. Tá longe. Tem dois, não. São dois, são dois, pinguim. São dois. São dois. Tem um que tá na parte final e tem um que tá na parte mais embaixo. Tá ligado? Esses caras vão matar ele. Rusharam na ilha. Rusharam na ilha. É, um rushou, mas tem um no navio ainda, pinguim. Retoque. Retoque. Eu acho que você tiver vindo de mansinho pra cá. Eu vou, eu vou por cima. Pra gente pegar esses caras, esses dois aí. Você vai pegar esses dois quando eles voltarem. São dois caras que estão indo lá. Os caras rushou na ilha. É, um rushou e o outro tá dentro do navio. São dois. Eu achei que era um só no navio, mas não. São dois caras dentro do navio. A gente vai até desligar o net vision, porque tá dando pra ver melhor. Tô vendo o outro, tô vendo o outro. Tem visão? Tô vendo. Eu acho que o que tá dentro do navio, ele tá de longa. Parece ser uma M4. Cara, ele... Não sei se você consegue ver o que ele tá. Eu não sei se ele tá olhando pra mim. Ele tá olhando em volta. Não, ele tá olhando em volta. Ele tá olhando em volta. Eu tô vendo ele aqui. É, porque eu tô vendo os olhinhos dele olhando pra mim, velho. Ele tá olhando pro seu lado mesmo. Eu tô até com medo de movimentar. Não, ele olhou pro outro lado agora. Ele olhou pro outro lado. Ele olhou aqui pra minha direção. Eu acho que ele tá de AK. Ele tá vindo mais pro meio do navio. Ele tá subindo, hein? Agora eu vi. Fica ligado, fica ligado. Ele tá vindo... Acho que ele tá vindo em direção à cabine. Pra cabine de controle. Eu vou sair mais aqui pra trás. Pra não passar na visão dele. O outro tá na ilha. O outro tá na ilha, sim. O problema é que daqui ele já me vem. Vou inventar de fazer o mínimo de movimento possível. Aonde ele tá? Tem visão dele? Ainda não. O do meio do barco não tem, não. Vou pegar essa árvore aqui de coisa. O negócio é que o cara já foi pra ilha e o tiroteiro não aconteceu. Não deu nada, né? Não. O pinguim, ele tá ali no meio... Bem no meio do barco, mano. Mas ele tá meio olhando pro seu lado aí mesmo. Fica ligado. Eu acho que... Ele tá de AKS, esse puto. Ó. Não é lá na ilha, não. O cara tá procurando o outro na ilha ainda. Com certeza. De falar que dá pra derrubar esse cara do barco de boa, hein? Tá ficando muito claro. Eu tô com medo deles me verem aqui, que eu tô meio aberto, velho. Pinguim, eu tô muito quase derrubando esse cara do barco. Cara, se tiver visual, senta a bala. Agora tá claro. Correu pra direita do barco. Correu lá pros fundos do barco. Pra direita. Os fundos da direita. É, ele vai descer na ilha. Ele vai descer na ilha. Deixa ele descer lá. Deixa ele descer lá. Tá me procurando. Fica paradinho. Para aí. Para um pouquinho pra você ver. Senão vai tomar uma. Pra ficar esperto. Ele tomou pelo menos uns dois tiros ali, meu, ele tomou. Aí ele começou a correr. Deixa eu dar uma olhada pra esquerda aqui na ilha. Vê se eu vejo um amigo dele. Mas não vejo não. Sem visual. Olha, ele tá lá no fundo do barco, na direita. Tô ligado. Eu tô vendo. Eu vejo o meio e a esquerda. Tem um container e ele tá atrás do container. Eu não tenho visual do container. Eu podia até arriscar tirar aqui, mas... Aí entregar que tem dois, entendeu? Aí os caras vai ficar mais safe. É, é, é. Não, deixa quieto. Relaxa. Vamos ficar só na observância aqui. Ele tá lá na esquerdinha. Ele tá lá na esquerdinha. Ele vai na esquerda, no limite do barco e volta. Sabe naquela passagemzinha? Uhum. Olha lá, ele passou. Não tô vendo. Ele foi, deu... Ele tá na esquerda. Ele tá na esquerda. Ele tá na esquerda. Não tem a parte mais alta... Não tem a parte mais alta do... Sim, eu vejo a esquerda da parte mais alta, sim. Então, ele tá embaixo ali, ó. Bem onde que tem a paradinha pra apurar, sabe? Tô ligado, mas não tem um visual dele, não. Agora ele foi pro meio. Ele foi pro meio aqui, eu consigo ver. Ele tá atrás dos containers, provavelmente, desses containers. Não tem um visual, não. Ele tá bem... Não, tá vendo, tá vendo. Tá bem no meio, ele. Tá andando pra lá e pra cá. Putinho. É, pelo onde que você tava olhando, é mais pro fundo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo ele andando lá. Olha, ele... Mas ele não me vê ainda não, tá procurando ainda. Tá olhando pra lá, pra cá. Ele vai esperar ficar claro, vai esperar ficar claro. Ah, vai, vai, deixa ele... Eles vão morrer de sede. É, talvez, né? Ele tá bem atrás do container ali. Eu não sei se ele me viu, Pingo. Ele tá bem de frente. A questão é, será que é teladores? Não. Se fosse telador, ele não tinha ido no navio. Não ia ficar no navio, entendeu? Eles teriam vindo atrás da gente. Não no cara no navio. O outro que desceu na ilha, até agora eu não vi ele, não. O outro que desceu na ilha não voltou. É isso que eu tô vendo também. Será que eles estão tudo junto? Só se agora eles... Não é possível, porque eles estavam uns dois olhando pra ilha, em direção ao cara. O cara tava olhando de volta, eles estavam dando tiro. Só se eles estavam fingindo que eles estavam juntos. Eles mataram o cara da Snipe. Eles mataram o cara da Snipe. Ou o cara da Snipe matou um deles. Não. Eu acho que o que desceu na ilha matou o cara da Snipe lá, na hora que ele estava trocando. A última trocação que teve. Acho que você é o mais plausível disso aí. Aí eles viram que você atirou. Eles viram que você atirou e falou, opa, vamos ficar aqui, vamos segurar. Ele tá bem no meio dos containers aí, Pinguim. Não tá no fundo mais não, ele tá mais na frente. Bem no meio dos containers. Aqui ele só consegue sair pela esquerda, né? Ele não consegue sair pela direita não, né? Tanto faz, pela esquerda, pelo meio, pela direita. Mano, se ele se expor muito pra tu aí, tu mete bala também. Tipo, se você chegar muito perto, tá ligado? Tô vendo, tá lá no final, perto de uns canos, que tem do lado dos containers. Não viu não, Pinguim, ele tava procurando ainda. Eu vou ficar parado aqui atrás da árvore, que ele não vai me ver. Se você tiver visual limpo, cara, tenta dar mais uns tiros nele pra ver se pega. Não, mas aí ele vai saber, aí ele vai saber mais ou menos a minha posição, entendeu? Porque tá onde eu tô atirando. Só isso. Eu vou me preocupar com o cara da ilha. Quer que eu tampo uma granada pro lado, pra direita? Ó, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá na passagem. Ele tá aqui do ladinho, vai descer na praia. À esquerda, né? Tô vendo. É. Tô me segurando pra não dar um teco nele. Mano... Voltou, 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 voltou pra dentro. Fala, Marcelo Nascimento. Grande mod. Pede o Marcelão. Ele tá bem no meio ali, Pinguim. Eu acho que ele vai subir na torre de comando. Se ele subir na torre de... Não, pelo outro lado não tem como subir, não. Só tem como subir pela frente. Ah, é? É, ele não tem como subir pelo outro lado não. Se ele quiser subir, ele vai ter que passar aqui. Aí ele vai dar de cara comigo. Ele vai se fuder, que eu vou tirar nas costas dele. Beleza. Ele tá atrás da torre de comando. Ó, vou tirar. Vai, bate bala. Tomou. Caiu. Gemeu. Caiu? Gemeu, já foi. Finalizou. Gemeu. Escutei ele gemendo do tiro que ele tomou. Boa, Pinguim. Agora a questão é, cadê o outro? Será que a gente pode fazer? Hum. Segura aí. Ele morreu exatamente aonde, Pinguim? É... Não tem a cabine? Embaixo da cabine. Tem tipo um tonel. De frente pra você. Protegido pra ilha? Exatamente. Tá protegido pra ilha? Não, não. Tá... Tá... Como assim? O corpo dele? Isso. O corpo dele tá. Tá protegido pra ilha? O cara da ilha não vai ter visão se eu for lá? Não, não. Tá bem na esquerda, sabe? O problema é que vai tá na reta ali do... Não, então. Ele tá exatamente... Não sei se você vai conseguir entender onde eu tô falando. Não tem escada que sobe pro segundo andar? Sim. No primeiro andar, do lado esquerdo, conta duas janelas. Uhum. Aí você anda na divisa do metal ali da parede, sabe? Não tem um tonel redondo. Uhum. O corpo dele tá bem embaixo do tonel ali, ó. Beleza. Tá bem na frente do tonel. A minha pergunta é a seguinte. Por causa de... Que eu vou fazer o seguinte. Eu vou correr lá. O amigo dele provavelmente vai tá guardando o corpo dele. Eu vou correr pra chamar a atenção. Entendeu? Uhum. Eu tô vendo aqui em volta. Não tô vendo o movimento nos fundos do navio. Eu vou correr lá, pinguim. Só pra chamar a atenção desse cara. Tá ligado? Provavelmente ele vai querer tentar me atirar alguma coisa aí que eu... Como ele não sabe de onde ele morreu, ele não vai saber que é você, sou eu e eu sou você. Tô vendo aqui. Tô vendo aqui. Achou o corpo. Tô vendo. Tô bem aqui. Tá no cover. Tá no cover. Só cuida da ilha. AKS. Nada de mais. Duas AKS. Bicho. Tem um Paka. Aqui dentro detonou aqui o Paka do cara. Tá com 13. Algum movimento? Até agora não. Não, né? Beleza. O que você acha? Eu fico aqui e volto ou eu avanço? Ele tinha água. Ele tinha bebida. Então eles estão preparados pra ficar com bebida, mano. Ele estava com dois sucos. Três. Comida porra toda. Caramba. Bom, vou levar pra tu. É, vi, 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 vi movimento. Tá vendo? Ele tá na frente, ele tá na frente do barco. Não, ele não subiu no barco. Ele tá na esquerda do barco. A reda pra direita. Ele tá na esquerda, ele tá na esquerda na ilha, sabe? Naquele pedacinho bem na... Aham, aham, aham. Tô ligado. O problema é que tem um metal na minha frente. Ah lá, agora eu tenho visual. Vou atirar, hein? Mete, mete bala. Tá subindo ele? Não, não. Mas acertei uns três, quatro tiros nele, hein? Ele correu pro outro lado. Ele correu pra direita. Tem certeza que eu tô vendo um corpo ali. Ele correu pra direita. Ou ele caiu. Vou ver ali. Tem um cara ali de mochila de... Esqueve BP. Eu não... É, eu tive a impressão que ele correu pra direita. Porque eu não vi o corpo caindo, entendeu? Entendi. Mas eu tive a impressão que, tipo assim... Ele sumiu da minha vista. Eu acho que ele foi pra direita, se ele tá vivo. Então, na tela das fotos... Tem um cara bem na esquerda aqui, mano. Acho que tu finalizou ele, velho. Ele tá com uma arma na mão. Deixa eu ver o que ele tá lá. Você consegue ver meu tiro? Vai, manda bala. Pera aí, deixa eu botar no seu... Atira no metal ali perto ali. Atira no metal. Ó, aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Ó. Vai. Ele tava ali. Eu acho que é ele ali mesmo, mano, que caiu. Cara, ele tá variando. Mas dá pra gente ter visão dele. Pinguim. Quem não arrisca, não petisca, meu irmão. Eu vou avançar pela esquerda. Tu falou que ele correu pra direita, né? Teve a impressão que ele correu pra direita. É. Agora, a galera da live também quer treta, quer que eu avance. Quer que eu pego a posição da cabine? Hum... É, pode ser. Sobe. Sobe que eu vou marcar aqui a lateral. É, eu acho que ele caiu. Eu acho que ele caiu. Eu acho que é aquele corpo ali, tá? Você já tá no navio já? Já entrou no navio já? É, eu vi. Eu tô. Entrei. Mas é aquela parada. Ainda tem o cara da sniper, né? Eu acho que ele morreu, velho. Eu acho que esses caras aí morreram. Ele tá com uma sniper na mão. Então morreu. Então o cara da sniper morreu. É o cara da sniper. Mas será que esse cara da sniper é o outro que matou o amigo? Tô descendo, hein? Tô descendo. Marca daí de cima aí. Marca daí de cima, hein? Tô marcando aqui embaixo. Mas é... Eu acho que eu matei ele. Foi esse aqui mesmo que eu tava tirando. Beleza. Esse era o... Pulei, hein? Tô na ilha, hein? Quase quebrei a perna aqui, mas beleza. Opa, é você aí, né? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Cara, a gente vai ter que avançar aqui pra ver. Vamos pelo fundo da ilha, pinguim. Tem um corpo aqui na minha frente. Sim, tem dois corpos atrás dessa casa. Pelo menos tem um dois. Foi o que eu vi de longe. Tem um. Tô vendo, tô vendo. Tem um aqui. Tem um aqui que eu queria confirmar se tava morto. O cara tá meio agachado. Tá meio agachado, tá vendo? Ah, o cara do machado. O cara do machado morto. Ó, 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 ó. Tá lá na casa, pinguim. Granada. Vou correr pro navio de volta, hein? Beleza. Vou fuzilar lá também. Pinguim, esse tiro tá vindo de longe, hein? Meu jogo travou. Morri. Como? A granada bugou. Passou a granada. É. Tá tão maluco de granada, velho. Se meu jogo destravar, eu tento continuar a treta. Falou que foi só granada, mas tudo bem. Falou que foi minha granada? Eu matei... Ó, presta atenção. Eu tá contando uma kill de granada. Não sei se contou a minha kill ou se eu matei o cara. Entendi. Segura aí, segura aí. E agora, como é que eu vou embora daqui com todo esse loot? O foda é que eu já não entro mais de escape. Não. As minhas coisas você deixa aí, mano. Minhas coisas você... Pelo tempo de partida, ninguém pega. Ainda bem que eu salvei o Night Vision. Pelo menos o Night Vision voltou aqui. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Esse cara vai dar um mole. Aguenta aí. Eu matei três, ó. Minha quest completou aqui com três mortes. Eu tenho que matar um PMC aí. É, contou três kills. Então pode... Ele não conta a minha kill, então pode ter certeza que eu matei ele. Porque eu tampei foi F1. Também tá aqui uma F1, né? Então, você deve ter meiado ele e a minha outra granada foi e finalizou. Ô, Pigwin, deixa eu te falar. Pera aí, 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 por favor. Fala daqui a pouquinho. É, a respeito desse kiwi. Morreu. Morreu sim. Matou ele na granada, Pigwin. Boa. Ah, então minha morte é tão maluco. Foi bem onde a gente tacou ele mesmo. Nossa, mano, o cara tá de MP5, Pigwin. Por que você não tá aqui, mano? Sério? É sério. Cara, eu tô de 3-Zip. Se você não tiver 3-Zip... Ah, eu vou pegar sua 3-Zip. Eu vou pegar sua 3-Zip. Então pega 3-Zip, mano. Por que tu morreu, mano? Por que tu morreu, mano? Cara, os caras... Ó, mas então, mas eu não entendi. Os caras tavam preparados pra ficar aqui até o final do mapa, mano. O cara tava com quatro suco, igual o amigo dele que a gente matou no barco. Ah, mano, granada nesse jogo é foda. Só que não entendo. Pô, mas eu tava mirando a casa. Ele tava na casinha de coisa, né? Ele tava na casa na frente, né? Ah, ele tava de AK. Tá explicado. Cara, essas AKS que você pegou aí, você joga fora, velho. Joguei já, joguei já. Joguei já, joguei já. Pega só as armas boas mesmo, a DVL. SV98. É, SV. O que que você ia falar, ou... Pode falar agora, Johnny. Desculpa. Não, porque as kills lá, tá contando, por exemplo, quando tu se mata naquela missão de Freeper, lá, né? Que tem que matar 20 PMC. Quando tu se mata com a granada, conta como se tu tivesse matado um PMC. Mas, na verdade, tu se matou, né? Só pra esclarecer. Entendi. Valeu. Mas, cautela aí, cautela aí, Rito. Não, já foi, já. Não, ele morreu. Eu matei ele. Matou aqui o que coisou foi... Ah, então, beleza. Beleza. Eu acho que essa granada que me matou, que matou ele, Rito. Porque eu acho que ela caiu mais pro meio da ilha. E como era F1, ela me... Pô, tua mochila já tava cheia, sua 3-Zip. Minha 3-Zip tava não, pô. Eu tô de 3-Zip também, na real. Então, não vale nem a pena pegar sua 3-Zip. Eu vou dropar esse pente aqui. Vai botar seus pentes, seu safado. Vai receber seu pente do seu MP5 também. Minha 3-Zip só tinha mais munição. Tinha duas filas de munição lá. Vou jogar um monte de munição. Vou jogar um monte de munição de M4 fora. Vou levar aquela SV98 ali. Pô, agora foi massa, hein, galera. A galera da live deve estar numa alegria. É. Quem queria treta, né? Porque tava tensa aquela ali, tá? Foi. É isso, cara. Nós demos banho por causa da estratégia. Então, ué, então, será que tava os 3 juntos? Não. É, tava, pinguim. Tava os 3 juntos, porque esse cara da Sniper aqui... Ele deve ter feito falada assim com o cara, né? Que esse que tava aí. Não, vou ali pro canto ali, que eu vou olhar ele ali no canto. Tomou. Eles tavam tudo junto. Eram os 3. Eu só não entendi por que que ele... Por que que eles trocaram o tiro? Aquela lá deve ser pra disfarçar, né? É. Pô, ele ainda tá com o Alpha. Nossa. Tava com a KS aqui bonitinha. E vou levar esse capacete aqui. Cadê? Leva os carros, as coisas deles aí, ó. As minhas, tá tudo no seguro. Uhum. Vou botar meus itens no Alpha dele. Vou dropar meu Alpha. Vou levar o Alpha dele. Agora eu te pergunto, Ritoque. O que é que o cara que tá de Sniper vai fazer nessa ilha aí? É, mano. Foi burrice dele, tá? Ele tava brincando ali. Eles tavam juntos, sim. Porque eles tavam com a mesma quantidade de suco na mochila. Tá ligado? Não é normal os caras virem com tanto suco assim. O meu jogo para de travar. Pera aí. Já me foi me preparar aqui. Mano, tá sabia, sinceramente. Eu vou dropar essa DVL. Não vou dar pra levar ele não, que não precisa. Já tá de dia, clareando total, mano. Só pra levar o Alpha dele. Agora eu vou ter que arrumar espaço aqui pra levar essa... Caralho. Acho que a galera da live nunca viu tanto loot, né? Porra, mano. Não, e é só o loot do loot, né? É o loot do loot. A galera acertou da live, realmente. Os caras estavam juntos. É, mano. Não vou levar essa cara grande, não. Mas vou levar os Atat. Não vou levar o Silenciador. Vou levar o PSO. Vou levar o PSO. E vou levar o Silenciador. Não, pera. Pente de 60 aqui, né, mano? Nossa, mas o Hitok tá fazendo a festa, velho. Parece criança, assim, no direto. Pô, com certeza. Agora tem que ser inteligente e pegar as coisas valiosas. As coisas que valem mais. Com certeza, pra dar prejuízo no cara. É, exatamente. A ideia é dar preju, pô. Escandango. Pente de 60. Dropei no chão e agora não sei onde tá. Quando o Pigwin falou que... Como é que se foda? Tá bom, já. Matou o cara na granada, né? Eu pensei logo que foi isso. Que eu descobri isso aí, cara. Me matando na granada, sem querer. Eu toquei a granada e os filhaços dela voou na minha cara. Agora, pera aí que eu tenho que tomar cuidado pra voltar, mano. É, vai ter bot pra caralho que eles vão respawnar. Não só isso, mas kev player também. É. Mas esse kev player, pela hora, já até morreu. Ah, tem uns caras que ficam até o final, mano. É, mas sempre tem uns campers, Fih. É, sempre tem uns campers ali. Principalmente naquela passagem ali da... Da extração do posto ali. Do prédio ali. Não, e tinha pote vivo lá ainda, pô. Não passei. O negócio é entrar na floresta. Entrar na floresta é de boa. Que treta, hein, galera? Beleza, bolato. É, cara. Depende da plataforma que você prefere. Eu, particularmente, prefiro jogar no PC. Ó. O nego dando um tiro aqui, mano. Tá vendo? Uma hora de jogo. Uma hora de mapa sobrando. Ainda tem nego dando um tiro aqui. De AK. Lá no posto. Eu vou tentar sair pela extração de cima. Porque já tava rolando um tiro lá antes. Pode ser, né? Que já esteja limpo. Eu também acho o tanque, mas... Tá. Acho que vai ser melhor. É, Iene. Eu vou fazer isso mesmo. Mas Tarkov é Tarkov, né? Vai. Ninguém nunca sabe, né? É, mano. Só o jogo que continua dando essa extravada chata pra caralho. Parece que é só na Shovey Line pra encher, né? É, mano. É só na Shovey Line. Nos outros mapas eu não tô tendo isso, não. Estranho, velho. Pra mim, depois que comecei a usar aquela parada, parou em todos os mapas. Agora, se eu não fizer... Tá, acertaram, Thiago Paulucci. Acertaram mesmo. Agora, os caras estavam juntos, mano. O negócio é assim. Quando a galera assiste e tal, mas relaxa. Não fica assim. Vai lá. Corre lá. Pô, demora muito. Tá muito devagar. Vai ficar até amanhã. Que não sei o quê. Porra, mano. Tem uns caras que são muito chatos, tá ligado? Acho que quando a galera tá assistindo a live, assim, curtindo e tal, acompanhando. Pô. Dá aquela opinião. Beleza, mano. Uma coisa é o cara dar opinião, tá ligado? Na situação. Tipo assim. Pô, acho que o cara tá junto. Será que ela tá junto? Não, não tá junto. Ah, tá sim. Não sei o quê. Outra coisa é o cara ficar... Ah, vai logo. Tá com medo? Que não sei o quê. Pô, vai ficar aí até amanhã? Vai ficar deitado? Aff, camper, lixo. Blá, blá, blá. Tem uns caras que acharam pra caralho. Corre toque. Esse cara aí, eu acho que era o mesmo que tava na minha live. Antes de ontem. Porque, nossa, tinha um cara lá. Filho do céu. Não, tem uns caras... Não, não é um não. Tem sempre uns caras que fazem isso. Esse é um especial. Esse era um especial. O cara perguntou. Como é que aconteceu no jogo? Aí eu respondi, que eu consegui ver, assim, bem rápido. No final do mapa, eu respondo e tal. Aí o cara... Ah, vai pra cima dos caras. Não sei o quê, não sei o quê. Aí tá bom que eu peguei e falei... Cara, vai assistir uma live de BF. Que é muito bom. Ô, 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 ô. Gabri, já te respondo aí, galera do 13. Valeu, Thiagão. Thiago Costa. Fala, Farreira. Já te respondo aí, Gabri. Só um instante, tá? Eu expliquei no início da live. Vou explicar de novo pra galera que chegou pro sorteio. O sorteio do Escape.arkwave não vai ser hoje, tá? Ia ser hoje, mas não vai ser. Já explico aí, galera. Aumenta aí. Esses são os players táticos de CS. É como o Medina. É, Medina, não. É isso mesmo, velho. É os alpeiros. Os alpeiros. É, é, pinguim. Porque o pessoal vê o Tarkov assim, é um jogo de FF, aí pensa que é o BF. É, até nem... Pessoal, alguns nem conhecem. Não sai daquela febre do CS, né? No BF. Aí vai, acho que é rushar e... Boa, mas nessa não. Porque o Tarkov é diferente pra caralho. Bem diferente. Se o Tarkov morrer, aí ele perde tudo, velho. Ele não vai respawnar. Não só eu perco tudo, como os caras ganham de volta os itens dele, né? Justamente. Valeu, Santander. É, obrigado pelo rush, meu brother. Não, o bom é que aquele cara de machadinho... Aquele cara de machadinho que salvou a gente, mano. Aquele cara de machadinho era um outro cara, mano, já. Ali foi um anjo que apareceu na vida de... Foi um anjo. Foi um anjo de Tarkov. Caiu um anjo de Tarkov. Foi o cara de machado que apareceu, mano. Não, o burro foi o cara das AKS, né? Que queria tentar de AKS pegar dois... Não, o burro foi o cara da Sniper. É, só em ele ter ido pra ilha, ele já foi uma lupada assim, filho. Quando eu comecei a assistir no celular, depois eu vi PC. Meu irmão, como é que o cara tá... Deve ser o quê? De ser... De ser S. O que é que tá pensando? Lá da ilha, vou matar todo mundo de Sniper de noite. Foi aquele da W pesada no jibote na ilha. Ó, o pessoal, o Patrice falou que foi uma das melhores aí, ó. O Pinguim no apoio. Porra, o Pinguim? Não, o Pinguim fez tudo ali praticamente, mano. Eu fui os olhos e o Pinguim foi a bala. Porque eu fui dando a posição dos caras e o Pinguim só finalizou. Jogou bem. É que eu falo pra ti, retoque asvalca, asvalca. Uma das melhores Pinguim no apoio. Cara, assim, eu acho que depois de um tempo, depois que o Tarkov foi lançado, né? Ele estiver já na versão final, cara, os times que tiver entrosamento, entrosamento, que sabe, tipo assim, o retoque tava com o Sniper nas costas e queria ruxar nos caras. Entendeu? Se o cara, se a gente não tem aquele entrosamento, mano, não dá certo, não dá certo. Não, e a gente só tinha visto um cara. Se a gente tivesse corrido pro barco, a gente teria tropado com os outros dois que estavam lá dentro que a gente não tinha visto. Só que a paciência e a tática de ficar olhando em volta, a gente acabou encontrando outros dois inimigos que estavam ali no mesmo lugar que a gente não tinha visto antes. Tá ligado? Olha, uma coisa, uma tática do retoque que vocês combinaram aí que eu achei massa. Ah, o retoque foi lá no posto, deu um tiro lá e tal pra tentar pra ele. É, eu atirei pra distrair o cara, porque o cara tava... Porque o tiro que eu dei foi na direita da ilha. De frente pra ilha, pra direita. Então eu fui pra esquerda lá, lá pro posto, fui dar o tiro de Sniper lá, pro cara falar o quê? Ah, os caras tão lá na frente já. Deve ter desistido e foi embora. Tá ligado? Mas aí apareceu o Anjo lá, o cara do Machado, que chamou a atenção também. A dupla Pitocchi, Pinguim e Pitocchi. Pitocchi é foda. Confere o jogo chamado Scumbi, parece muito positivo. Arthur, tô ligado nesse jogo aí, mano. Assim que ele começar a sair, e der pra jogar, eu vou baixar assim, parece ser muito bom, cara. Achei muito interessante a ideia. Ô, Gabriel, vou explicar. Olha só, galera, a live de hoje ia ser o sorteio daqui de Escape from Tarkov, tá? Eu ia fazer a live na sexta, na sextretta, eu ia fazer a live ontem, no sábado, e ia fazer uma hoje e fazer o sorteio hoje. Isso aconteceu. Eu não consegui fazer a live na sexta nem ontem, tô fazendo hoje. Eu queria fazer duas lives aí, três na terceira live e fazer o sorteio pra galera poder acumular os tokens, pra poder participar do sorteio e tudo mais. Mas acabou que eu não consegui fazer os dois lives. Tô fazendo hoje, vou fazer uma live na quarta-feira e vou fazer uma na sexta. E na sextretta, na sexta-feira que vem, a gente sorteia. Então a gente tem mais duas lives, tem hoje mais duas. Mas quem já tiver tokens suficientes pra participar do sorteio, cada ticket custa mil tokens. Você pode comprar os seus tickets na Twitch. Você vai ter a exclamação, ticket, espaço e o número de tickets que você quiser de acordo com o número de pontos que você tem. Cada ticket custa mil. Então se você tiver dez mil, você vai comprar dez tickets. É isso aí, Gabi. Espero que tenha escutado, mas... Bom voo pra você que você tá no aeroporto que você falou, esperando o voo pra Brasília. Bom voo pra você, meu brother. 1070 chega a quinta pra apoiar, depois vou pro jogo. Aí sim, Medinão. Aí sim, vai chegar. Alles good, my brother. Alles good, Santander. Alles good. We get this here. Aí o Medina vai jogar Tarkov? Vai vir pro Tarkov, mano. Aí sim. Aê. Partida de match. Valeu certo. Obrigado, mano. Vai assistir uma curtida. Aprovada, hein? Assim que sair, já faz logo uma live que a gente já vê tudo que tem no jogo. É, Arthur. Sim, a ideia é essa, mano. Exclamação points. O JP. JP. Eu peguei só duas kills nesse. Como que eu peguei duas kills? Foi o cara que eu matei? Do posto. É. E o Pinguim, que contou pra mim? Não, você deve ter. Você pegou os dois do posto, mano. Não, matei um e o SET.